De 16 anos de idade e eu só pico na xéreca De 17 anos de idade e eu só pico na xéreca A malvinha que se soltar, a malvinha é a saída de casa Ela quer se revelar, a maquinha difícil do big boy Olha ela na favela, eu sou do estátua que hoje é a noite Pode ser dela, deixa ela dar pra quem ela quiser Olha só, tá pulando na piroca grossa Ponto baixo, bota nela, passa a pilha na ponta da costa Ponto baixo, bota nela, passa a pilha na ponta da costa My God, não perdeu nada do buta Toucha, 아이 stupid E aí ai não dá Será que eu tenho visto um Ok, eu vou embora Oh my God, eu valhminute Carnos nosam, eu não estouques Mas você fez antes nãoowing Vox camada, fico, cadran Com você pode dar uma pieszka Não estou economizando Seu gente note na maquinha Não, 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 não.